Olá! Uma vez mais nós estamos aqui para tratar de um assunto que realmente é muito importante e é base de muitas vitórias, é base de muitos bons relacionamentos e é base de um relacionamento tão importante como é a vida e obedecer dentro do tema como nos aproximar de Deus está a palavra obedecer e isso que nós vamos analizar, nós já estivemos analizando rachaduras na parede e estivemos dando alguns exemplos de algumas agora nós vamos saber aqui obedecer, a palavra de Deus no livro 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 e 23 diz assim vale mais, obedecer vale mais do que sacrificar e prestar atenção vale mais do que a gordura dos carneiros a gordura dos carneiros significa, é uma paralogia, significa que é melhor obedecer do que estar a pagar dívidas estar a fazer holocaustos, a querer dar ofrendas para fazermos ver bons senhos mas na verdade é obediência ao que o Senhor quer então, obedecer vale mais do que sacrificar e prestar atenção vale mais do que a gordura dos carneiros agora, como se aproximar de Deus, por que? pronto, porque quando nos aproximamos de Deus se executa, se ativa, o Salmo 91 diz que porque então estaremos automaticamente seguros ora, no anterior nós falamos sobre rachaduras na parede, nos põe em insegurança agora vamos falar de isto, que é obediência obedecer a obediência te aproxima de Deus gera um relacionamento íntimo com Deus então você notará um tipo de versão diferente do que muitas outras não porque você seja especial ou que Deus tenha preferência por você, não não, 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 não é isso é por causa da justiça a justiça porque nosso manual de vida diz que conforme nós demos conforme nós semeamos conforme nós fazemos coisas nós vamos receber é simplesmente por isso mas é bom estar perto de Deus, não é? agora, obviamente muitos de nós somos enganados porque fazemos coisas que sabemos que são erradas e injustas e não vemos punição imediata então como nós vemos uma punição imediata por isso continuamos cometendo os erros até que se torne um hábito quando se torna um hábito é que de repente a cobrança de contas chega e ela é ativada e a queda é inevitável porque nós fomos enganados e também estuímos enganando ou seja, quando você engana você é enganado é algo que é automático mas não queríamos parar porque era bom demais mas a desobediência que dominava não permitiu que o bom senso agisse para a obediência de segurança então na verdade quando a gente começa a fazer coisas erradas a gente sabe que estão erradas mas como a gente sabe que também está producendo isso produz uma alegria um gozo isso activa ali uma estamina que na verdade a gente se goza e não quer mudar e sabe que está errada mas não quer mudar porque está se deletando chega um ponto que não pensamos se estamos a fazer dano para outros se estamos a estragar a vida de outros porque estamos a deletar então quando a gente ve esse monstro que nos derruba que é grande de nós que nos domina porque vemos que está vivendo se ativou o tempo das contas e a cobrança vem para cima e aí a gente tem que fazer qualquer coisa então a gente oferece comprar ele a gente quando vemos que esse monstro nos derruba a gente queremos comprar ele com um pequeno sacrifício esse sacrifício Deus o rejeita ele sabe que é um sacrifício de tipo de rotina ele não vale não tem sentido nenhum se queremos comprar com um sacrifício um sacrifício que nos faz parecer bons bonsinhos ah sim ou cara vou te falar algo minha querida minha querida isto é um engaño porque que não vale aí a pessoa fala para outros oi meu querido oi eu te fiz mal mas vou te pagar por isso bom se outra pessoa já perdiu a esperança na porventura fala assim bom não vale mais a pena já não vale a pena bom agora vamos ver se você gosta de experimentar o que fez com é agora vamos ver se você gosta de experimentar o que você fez para os outros isto é um problema gravíssimo porque porque a gente não vai ter chance de sair de ser e a queda é inevitável é importante que a gente entenda que obedecer quando a gente obedece como conselho o bom senso de justiça a gente está seguro portanto é melhor obedecer do que sacrificar Deus quer conhecer alguém em quem possa confiar e ser feliz Deus quer conhecer em você uma pessoa justa sábia que ele possa se aproximar de você e chamar de você de filho de filha seja meu conselho é você se aproximar de Jesus aceitar Jesus se você ainda não conhece Jesus Senhor Jesus Cristo eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador perdoa meus pecados e meus servos me ajuda para que eu viva a minha vida na forma justa sábia entendida em obediência a tua palavra porque lembremos que esta obediência é a quem nos vai aproximar a Deus e quando a gente está perto de Deus a gente está seguro aquele que mora debaixo das asas do Altíssimo estará seguro diz o Salmo 91 então o provérbio 31 fala para você não rejetar o conselho de tua mãe e teu pai pronto pai e mãe querem um bem então eles sempre asseguram dar um conselho justo aqueles pais que são sábios obviamente porque o provérbio 29 diz que aquele que chamar de atenção muitas vezes e não presta atenção o castigo vem e sem remédio já não tem chance já não tem hipóteses de falar nada por que? porque a gente tem que aprender a escutar aprender a obedecer tu consello para você se assegurar e finalmente ficar perto de Deus e poder ganhar sua confiança tornarse uma pessoa com um relacionamento íntimo com Ele é simplesmente obedecer a palavra e fazer e quando você não pode fazer simplesmente pesa para Ele ajuda mas não temos excusa para a gente dizer fiz isso não sabia não, não porque a gente já realmente sabia porque a maioria de vezes fazemos coisas que sabemos que estão erradas mas nós nos deleitamos nela e como nos deleitamos obviamente apagamos um bom senso e começamos a andar de forma orgulosa egoísta enganosa enganando a si mesmos e caminando camino a destruição então aí a obediência importante aqui o 1 Samuel capítulo 15 22 Samuel fala para o rei e fala ele diz a obediência maior porque a disobedência torna-se uma rebeldia que como bruxeria é algo mau não é bom não leva você a ter um bom fim vai trazer umas contas muito caras e a gente não vai tener como se sostener quando esta avalancha venha cobrando contas e ela já não quer saber se você fala bem ou fala de um jeito ou de outro não quer saber se você está chorando ou não não esta calamidade ela não respeita mas é importante entender que é por causa da obediencia quando a gente não obedece a gente paga o preço eu invito você a aceitar Jesus e se aproximar de Deus em obediencia com a sua palavra como lendo o manual de vida se você não é bom para ler deixa que outros leiam para você mas pegue a instrução e faça como está escrito e assegure sua vida assegure seu futuro assegure tudo o que você tem em justiça em amor e em obediência a palavra de Deus e esta obediência simplesmente é quando nós analisamos e seguimos a instrução por isso é importante você quer estar seguro perto de Deus porque o tema é isso ficar perto de Deus para estar seguro você quer estar seguro perto de Deus eu invito a você para você pôr em prática a obediência e ali você vai ver e experimentar benção diferente e mas lembre-se não é que você seja especial é que vea justiça se activa e esta justiça de Deus é bem bem bom para nos alegrar a paz do Senhor Jesus Cristo vamos andar em obediencia a palavra eu esta vez sou em nome de Jesus até já eu esta vez